Alexandre XR300 Mais um vídeo aí do nosso passeio, a saga de vídeos do nosso passeio de fim de semana Com GPS Motogrupo, guiados pelo Senhor E aí 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 Fizeram um negócio meio errado ali de parar na rodovia Não sei se houve algum problema na moto Aguardar aqui, estão vindo Vamos ficar dando explicação Vou logo avisando aqui, nunca parem na rodovia Se a moto apagou, desça e empurra e saia o mais rápido possível É muito perigoso Muito perigoso É muito perigoso Eita lá, fazia tempo que eu passava por aqui É muito perigoso 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 Um vídeo sem muita conversa Mas curtir aí a estrada Vamos lá Sem frear, só tirar a mão do acelerador Olha a cor desse caminhão, bonito aí o vermelho, show de bola Olha a cor desse caminhão 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 Sem, aqui no caso é 110 né Ou sem uma velocidade inferior pra poder entrar no hospital Então é 60 Olha a cor desse caminhão 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 Olha a cor do que a Tiger Tchau, tchau. Tchau. É o trânsito de carros aqui, é bem rápido. Se você ficar muito devagar, você é atropelado aqui. Tchau. 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 Tchau.